Oi, tudo bem? Segunda, nossa aula de número 20, dia 16 do mês 4, 26 do mês 4, 16 de abril, aula de ciências humanas e vamos falar sobre a população indígena. Mas vamos indígena a gente começar essa aula, vamos falar uma coisa indiferentinha hoje. Vamos começar com a leitura, né? Para incentivar vocês a que estão em casa, a lerem, né? A continuar praticando essa leitura. Então, hoje vamos começar nossa aula com uma leitura. 20 de leitura, vamos lá. Concluso, a leitura do texto da galinha ruiva. Olha só a galinha ruiva que produziu, tá? Bom, era uma vez uma galinha ruiva que vivia com seus pontinhos em uma fazenda. Um dia, ela resolveu fazer bolo de milho, afinal era muito saboroso. Mas para isso, precisaria da ajuda dos seus amigos. Quem pode me ajudar a colher o milho? O gato, o cachorro e o corpo responderam que não, eles não poderiam. Então, a galinha teve que fazer tudo sozinha. Quando o bolo foi pronto, todos os amigos se aproximaram, pois o cheiro estava bom demais. Então, a galinha ruiva disse, já que ninguém me ajudou a preparar o bolo e todos estavam muito ocupados, somente eu e meus pintinhos iremos comer. E foi a coisa. A galinha ruiva deu a lição em todos os seus amigos preguiçosos. E o que que a gente aprende com isso? Que se o nosso amigo pede a nossa ajuda, a gente precisa o que? Oferecer a nossa ajuda. Se a gente pode, a gente ajuda. A gente não pode só chegar no finalzinho e querer o que? Ganhar aquilo também. Certo? Então, vamos lá. 26 de abril, aulas de ciências humanas. Vocês vão precisar ver o nosso slide, mais uma vez. Mostro o texto para vocês. Deixa só o slide aparecer para a prova. Aí, é quase mágica. Bora lá. A gente vai continuar com o nosso tema, nossas raízes, os povos indígenas. E aí, a prova traz sempre uma imagem para vocês conseguirem criar dentro da imaginação de vocês a ideia de que a prova está falando. na verdade. Bom, ciências humanas, vocês já sabem. Então, vamos seguir aqui. Bom, quando ouvimos falar da colonização portuguesa na América, livramos logo da descoberta do Brasil. Por que descoberta? Por que era para fazer assim? Porque não foi. A gente já falou sobre isso. Não foi uma descoberta. Por que a gente descobre aquilo que ninguém nunca viu, né? No caso do Brasil foi a chegada dos portugueses ao Brasil, ao território brasileiro. tá? Pensando. Será que o Brasil foi realmente descoberto pelos portugueses? Lembra que a gente encontrária os indígenas? Então, não foi uma descoberta, certo? Todo mundo concorda com a prova? Então, quando eles chegaram, né? Será que foi uma chegada pacífica? Foi uma chegada tranquila? Ou será que aconteceram coisas, né? A gente vai descobrir, sair no decorrer dessa aula, que transformaram, na verdade, essa chegada em uma coisa um pouco dolorosa, um pouco não, muito dolorosa e custosa para quem? Para os indígenas, né? Vamos lá. A imagem aí, na verdade, já é dos indígenas trabalhando para os portugueses, né? A construção de cabos, que já é um pouco diferente da moradia dos indígenas. A gente vai ver isso aqui também. Mas, é lógico que eles tinham habitantes no Novo Mundo, no caso, os indígenas. Mas, eram aqueles diferentes povos indígenas, povos indígenas. Por que diferentes? Porque a própria Mir já falou com vocês que não se trata de um povo só, que eram vários, e a própria gente aqui na aula de linguagem fala sobre isso, sobre esses vários povos, para inclusive que vocês pesquisem sobre isso. Bom, o processo que promoveu o primeiro contato entre português e indígenas foi um encontro de culturas, ou uma conquista, ou um desencontro de culturas. Por que a gente está falando desse encontro de culturas, né? Os indígenas, eles moravam aqui no Brasil, certo? E aí chegam essas novas pessoas. E aí, existe o quê? Esse encontro. Só que, quando eles se encontram, será que houve respeito? Porque quando a gente encontra um amigo, a gente se comunica, e tem aquela ideia de respeitar. No caso do encontro dos portugueses com os indígenas, será que esse encontro foi um encontro amigável? Ou será que esse encontro, na verdade, rolou uma batalha? Teve algum embate? Bom, e aí, esse desencontro, seria um desencontro de cultura por uma falta de respeito, de você respeitar a cultura do outro? Será que foi assim? Vamos refletir sobre isso, né? A colonização portuguesa teve como principal característica a submissão e o extermínio de milhões de indígenas, né? Lembra que a Pró falou que aqui no Brasil existiam de 3 a 5 milhões de indígenas, pronto. Essas batalhas entre indígenas e portugueses, fez o quê? Com que houvesse a morte de milhões desses indígenas, né? E eles chegassem a esse número tão pequeno, né? Que existe hoje no nosso território. E a grande questão é, por que esse embate? Imagine só, você está aí na sua casa, né? E aí, chegam pessoas desconhecidas e dizem, não, eu vou morar aqui com você agora. E aí, o que você faria? Você iria lutar por sua casa ou você iria deixar as pessoas viverem ali pacificamente? Foi bem, mais ou menos isso que acontece aqui no Brasil. Os indígenas que já estão aqui, chegam esses portugueses e dizem, não, você está aqui, você chegou primeiro, mas você deu. E aí, eles começam a entrar em batalha que não é uma batalha, na verdade, fácil para os indígenas, né? Bom, o processo de colonização portuguesa no Brasil tem um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como a colonização espanhola que conquistou e exterminou os povos indígenas. A gente sabe que aqui na América do Sul, né? Eu acredito que a maioria dos indígenas, a gente fala o quê? O português. Mas existe um país que fala o quê? O espanhol. E aí, todos esses espanhóis, eles saem também, assim como os portugueses, em busca de novas terras e eles chegam aqui na América e eles começam a povoar o outro lado do nosso continente. A gente vai ver isso, né? Quando eu trouxer para vocês um mapa para mostrar direitinho. Não se preocupe, eu vou aproveitar e explicar essa vinda de europeus para a América do Sul. E aí, o que acontece? Bom, esses europeus, né? Na verdade, eles são os espanhóis, eles chegam para o outro lado da América. E aí, eles fazem a mesma coisa dos portugueses. Eles começam a exterminar os povos indígenas. Por quê? Porque eles querem a terra. E aí, o poder, na verdade, deles é maior porque eles têm o quê? Armas mais potentes, armas melhores. E acabam tomando e matando esses indígenas, certo? Bom, a coroa portuguesa, né? Por que a prova está falando aqui sobre coroa portuguesa com vocês? Porque em Portugal existia o quê? O rei. E esse rei é que dava o quê? A Zó. E a esse rei, na verdade, uma coroa portuguesa, durante as grandes navegações. O que seria essas grandes navegações? É quando esses portugueses, eles entendem o seguinte, olha, a gente precisa sair aqui de Portugal e começar a procurar novos lugares, certo? Para dominar e ver o seguinte, olha, quando a gente dominar esses lugares, a gente começa a explorar e vender o que tem lá para a gente conseguir o quê? Mais dinheiro. Bom, durante as grandes navegações tinham como principais objetivos a expansão comercial, né? E a busca de produtos para comercializar na Europa. Seria o quê? Para obter lucro, para obter dinheiro. E aí, eles chegam no Brasil e começam o quê? A arrancar, né? A derrubar as árvores, a upar o Brasil, que é uma maneira bem valiosa, né? E a explorar os minerais que aqui encontraram. Então, eles pegam esses materiais e começam a levar para a Europa para conseguir o quê? Dinheiro. Então, eles meio que exploravam o Brasil e pegavam o que eles exploravam aqui e levavam para a Europa para poder vender lá em Portugal, porque Portugal fica na Europa e ganhavam dinheiro. Então, o Brasil serviu para enriquecer ainda mais Portugal. Vamos lá. Em 1500, né? Que é a data que se fala muito aí, que seria a chegada dos portugueses aqui no Brasil, mas já falou, inclusive, na aula de linguagem, que existe a possibilidade de que alguns historiadores, pessoas que estudam sobre esse assunto, e que essa chegada tenha sido antes, anterior, né? A essa data. Bom, os primeiros portugueses que desembarcaram no novo mundo, que é o que eles chamavam dessa parte aqui da América, tomaram posse das terras. Logo que a Pró falou, chegou e disse, não, sim, os indígenas aqui, mas isso aqui vai ser meu. Eu quero, eu posso e vai ser meu, vou tomar para mim. Bom, e eles tomam posse da terra e logo em seguida tiveram os primeiros contatos com esses indígenas, né? Designados pelos portugueses de selvagem. E por que os portugueses chamam esses indígenas de selvagem? Por que são indiferentes? Por que se vestem indiferentes? Por que o Brasil, o clima do Brasil, ele é um clima quente, então as pessoas usavam, os indígenas usavam poucas roupas. E aí eles estranham isso, eles estranham a cultura indiferente, né? A forma de trabalho ser indiferente. Eles começam a chamar esses indígenas de selvagem. E você? Bota aqui embaixo no comentário pra cá. Você concorda que esses indígenas eram selvagens? Ou que eles eram indiferentes? Ou seja, a cultura é indiferente? Eu quero a resposta de vocês aqui embaixo, tá? Bom, alguns historiadores, né? Essas pessoas que estudam sobre isso, chamaram o primeiro contato, né? Entre os portugueses indígenas de encontro de cultura. Porque a Pró a gente falou com você, mas ninguém vai ser. E aí a gente falou pra pensar, será que foi um encontro? Um encontro não é uma coisa amigável? Mas percebemos que o início do processo de colonização, né? Que é você pegar eles, quando eles chegam aqui e dizem não, eles vão começar a formar isso aqui, vai ser do nosso jeito agora. Foi um desencontro de cultura, que mais correspondeu ao processo de extermínio e submissão dos indígenas, né? Que foi essa ideia que a Pró falou com vocês. E lá, os índios irem para uma batalha e não terem muitas chances. Por quê? Porque enquanto os índios usavam arco e flecha e outras armas que eram feitas artesanalmente, artesanalmente, esses portugueses, eles usavam o quê? Espingadas e armas que usavam a pópula e que os índios nunca tinham visto, né? Tanto por meio dos conflitos com os portugueses, quanto pelas doenças trazidas por eles, né? Como a gripe e a cobertura. Então, vocês podem se perguntar, não, Pró, peraí, calma aí. Como assim uma gripe vai matar alguém, né? Bom, ainda mais naquele tempo, uma gripe, diz assim, Naquele tempo lá, eu li aqui um pouquinho, essas pessoas indígenas, eles não tinham contato com a medicação como a gente tem hoje, né? Eles não tinham contato com médicos. E outra, eles não tinham contato com outras pessoas que tinham vindo de fora e que tinham, na verdade, essas doenças. Então, tudo isso, pra eles, era muito novo. E o fato de ser novo fazia com que fosse o quê? Fatal. Então, assim, princípio, acabava matando os indígenas por conta disso. Porque eles nunca tinham tido doenças desse tipo. Então, tudo parecia o quê? Tudo era, na verdade, muito maior. Tinha uma proporção muito maior. E eles sofreram muito com isso aí. Bom, a atividade de quarta-feira, né? Lembrando pra vocês o seguinte. Que a atividade é uma atividade de empresaria de educação. E que não existe uma obrigatoriedade do professor fazer outra atividade pra vocês. Ele pode escolher uma outra atividade. Não se preocupa. Uma atividade irá pra vocês, certo? Ou essa, ou uma outra atividade. O importante é que vocês façam. A prova, o professor não mudou, mas eu quero fazer. Fazer no seu caderno, faz a nota só no seu caderno. Mas se o professor disse que você não deve fazer essa atividade, ele vai ter um bom motivo. Porque ele conhece a turma dele muito melhor do que a própria. E tá falando aqui com todos vocês ao mesmo tempo. Certo? Então, vamos lá. População indígena no Brasil, né? E aí? Olá, criançada. Vamos aprender um pouco sobre a história da população indígena no Brasil? Bom, na época da invasão portuguesa, liberada por São Pedro Álvares Cabrales, por volta do ano de 1500, estima-se que a população indígena era mais de 5 milhões na região, que hoje chamamos de Brasil. Dos vários povos que existiam na época, muitos foram totalmente extintos. Tanto por causa da guerra, pelos colonizadores, quanto pelas doenças contagiosas trazidas pelos povos europeus. Continuando aqui. Apesar dessas diferenças, em termos de quantidade, o número de índios no Brasil vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. Em 1991, o total era de 214 mil habitantes indígenas. O que representa um aumento de 205 entre esse ano e os dias tatuados. Mesmo assim, eles representam apenas 0,5% da população brasileira. Ou seja, imagine só de 5 milhões cair para 214 mil. Então fica aí a pergunta. 5 milhões é maior ou menor do que 214 mil? Menor, né? Ou é maior? 214 mil, gente, é muito menor do que 5 milhões. Certo? Então foram muitos indígenas que foram mortos, né? Bom, através de um pequeno desenho animado, descubra como se deu o primeiro contato entre os portugueses e os índios tupis no Brasil. Assistindo ao vídeo, né? Acessando o link. Tem um link na atividade, mas agora eu vou passar o vídeo aqui para você. Certo? Certo? Acessando o link na atividade, mas agora eu vou passar o link na atividade, mas agora eu vou passar o link na atividade. Certo? 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 Por nesse vídeo? Espanhado viu-se o indignal chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias E sem querer, querendo, no Manaus ele atracou Abaixou as velas e aqui se apresentou Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor E assim se fez um laço, um passo ao futuro Adentrando as matas, desbravando seus costumes Tupi-Guarani Tupi-Nambá Tupi-Miquim Caeté, Potiguar Todos falantes da língua Tupi Mostraram a Cabral a cultura daqui Homens, mulheres, cada qual com função Pesca e caça, cozinha, artesão Muita cultura, gente a trabalhar Já existiam antes de Cabral chegar Assim nem tudo Foi tão tranquilo Muitos sofreram Outros desistiram Hoje sabemos Da contribuição Desse encontro Pra nossa nação E assim, quando Cabral aqui chegou Viu as maravilhas e belezas dessa terra O grande povo que aqui havia Porém, nada ficou como era Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo E as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas E que o índio muitas vezes não suportou Mas hoje não seríamos esse grande povo Sem os nossos antepassados indígenas E toda a imensa cultura que herdamos E carregamos em nossa fala Nossas casas E em toda a nossa vida Bom, agora com a ajuda da sua família Leio o texto A gente já leu o texto com vocês E observa atentamente o mapa abaixo E responde a atividade Não só leu o texto A gente viu um vídeo agora Que falou sobre a invasão dos portugueses Chegada dos portugueses Que não foi uma chegada amigável E aí durante o vídeo vocês perceberam Essa luta dos indígenas Na verdade, eu não dei o território deles E agora a gente vai ver Tem um mapa aí Tem um mapa do Brasil E aí ele está todo coloridozinho Dentro desse mapa ele fala o seguinte Quem habitava, qual povo indígena Habitava cada uma dessas regiões Bom, questão 1 Qual o título do mapa? Qual o título do mapa? O que tem que titular no topo do mapa? Vamos ver? Ó Povos indígenas no Brasil Na época da chegada dos portugueses Então, isso é o título O que é o título? O nome que se dá ao mapa Bom, o que o mapa está representando? Ele está representando o quê? Ele está falando sobre o português e o portugueses Ele está falando sobre os indígenas Ele está falando sobre o pera de Santana O que é que o mapa está falando? Questão 3 Má estão X na alternativa Que apresenta os dois maiores povos Que habitavam o Brasil Na época da chegada dos portugueses Quem eram desses três aqui? Então, aqui Quem eram desses três? Quem eram os dois povos, na verdade? Que Eram os maiores, na verdade Na época da chegada dos portugueses Questão 4 Quem liberou a invasão portuguesa no Brasil? Quem foi? A gente já falou sobre ele aqui Falou nessa aula aí Quem liberou a invasão portuguesa no Brasil? Questão 5 De acordo com o texto Muitos povos indígenas atualmente Já não existem mais Quais as causas da sua extinção? Por que esses povos indígenas já não existem mais? E a Pró, inclusive, falou aqui Que teve as batalhas E teve um outro motivo Que trouxe a morte desses povos indígenas Qual foi? Colocar aqui nessa questão Certo? E o nosso recadinho sempre Lavem o quê? As mãos Lava as mãos, certo? Usem álcool em gel Olha lá o cara de propaganda A gente toca assim, ó Usem álcool em gel E usem o quê? Máscara Se mantenham bem guardadinhos em casa Vai chegar o momento Pra gente se reencontrar E aí a gente vai poder dar aquele abraço Bem apertado Pra ficar tudo bem Tranquilo com a gente Certo? Mas por hora Fiquem bem guardadinhos Se cuidem A Pró tá se cuidando Anderson tá aqui se cuidando também Um cheiro Beijo da Pró pra vocês E até a nossa próxima aula Tchau! 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 Tchau!